É bom estar aqui, nesta reunião, e sobretudo reencontrar muitos e grandes amigos. Eu devo dizer-vos que fiquei entusiasmado porque há muitos anos não me convidaram para apresentar um caso clínico. E, portanto, isso fez-me andar uns anos para trás e sentir-me mais novo, porque é bom. Boban, parabéns, achei fantástico. Eu, como falava antes, tinha alguns comentários sobre a desplasia para fazer, para não começar os casos a seco. Antes de avançar, eu queria dizer-vos que não trouxe um caso, trouxe três casos, e trouxe três casos, exatamente, para marcar três fases da nossa vivência como eletrofisiologistas. Estes doentes aparecem-nos sempre com arritmias, como devem calcular, ou depois de reanimados de morte súbita. E, desde que trabalho em Santa Marta, eu passei por estas três fases. 1994 é um marco importante com a primeira definição de critérios compostos para o diagnóstico de uma doença à altura ainda muito menos conhecida do que agora. E apresentar-vos aí um caso desta época, para verem o quanto demora, às vezes, a fazer as coisas. O Dr. Boban insistiu no aspecto de que esta metodologia diagnóstica tem um problema de uma sensibilidade baixa para aumentar a especificidade. Depois, uma fase mais recente, em que dois grupos avançaram com este critério muito importante, é quando encontramos um candidato a diagnóstico de miocardipatia ritmogénica, desde que ele tenha um familiar de primeira linha que tenha o diagnóstico, e que nos apareça uma pessoa com qualquer um destes critérios. Isto é um avanço tremendo, e estes critérios são, como valorizou o Boban Tomans, as alterações da onda T nas liberações precordiais direitas. A presença de potenciais tardios ventriculares. Uma arrequia com padrão do bloqueio de ramos esquerdo, ou alterações estruturais diagnosticadas quer por eco ou quer por sustenância. passamos a ter um segundo caso de miocardipatia ritmogénica nesta família. E depois, esta fase mais recente, já de 2010, em que se procurou de forma muito inteligente, num grupo de trabalho, procurar a partir de um grupo de probantes, de cento e poucos doentes, partir para valores mais exatos. E perder a conceito subjetivo que se tinha de dilatação ventricular direita, sem mais nada. Valores mais objetivos. A introdução dos aspectos genéticos, podemos falar depois, no final, que são interessantes de criticar. E a imagem pela ressonância magnética. E eu mostrava-vos o primeiro caso. É uma doente de 39 anos. O caso data de 1993. Eu devia ter para aí 15 anos, talvez. Esta doente apareceu-nos com uma história recorrente de palpitações rápidas com tonturas. E devo dizer-vos que este é, penso, o meu primeiro desfibrilhador. Esta doente tinha uma taquicárdia com este aspecto. O papel já estava muito amachocado quando eu passei agora com o Scana. É uma taquicárdia de complexos largos com eixo superior e com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Muito típica desta situação. A taquicárdia é rápida, tem repulsão hemodinâmica. Isto, nos dias de hoje, teria uma atitude completamente diferente. Não havia história familiar. Era a primeira pessoa na família com este problema. A doente veio de outro hospital. Nesse hospital, na urgência, a taquicárdia é de frente rompida com unida alcaína. E só um passo para as pessoas mais novas, para não se esquecerem, é que muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, estes doentes chegam-nos com a informação que tiveram a taquicárdia de complexos largos, mas a taquicárdia não vem. A taquicárdia foi diagnosticada quando o doente foi monitorizado. Como foi considerada uma situação de emergência, foi tratado, mas ninguém fez um electrocariograma de 12 derivações da taquicárdia. Isto acontece imensas vezes. E eu acho que este é um aspecto importante, porque depois o eletrofisiologista precisa pensar sobre como é que vai intervir isto. Esta doente, depois da conversão, tinha um electrocardiograma com este aspecto inicial que, na altura, achámos que poderia ser, e provavelmente é uma onda Epsilon, mas que depois nos electrocardiogramas subsequentes não tinha um aspecto tão evidente, embora se eu exacerbar muito o início, o final da despolarização, talvez encontre uma pequeníssima onda. Este é o aspecto típico da onda Epsilon que o Dr. Bollman já mostrou. Esta doente, quando fez o ecocardiograma, vinha com a informação de que tinha um ventrículo direito dilatado. A doente fez coronariografia no Hospital de Santa Marta, fez ventriculografia direta na altura, que mostrou uma imagem de bolsuladura pós-strolateral durante a cisto e, no tempo seguinte, fez uma biopsia endomeocármica que mostrou tecido adiposo intersticial sem inflamação. Nesta altura, a biopsia era, de facto, o gold standard para o diagnóstico desta doença, em 1994. E, agora, reparem a sequência de passos que uma pessoa, em 1994, com uma taquicárdia rápida, com repercussão hemodinâmica e com doença estrutural, passou. A doente fez, primeiro, um estudo eletrofisiológico para indução, para ver se a taquicárdia era indutível. A taquicárdia era indutível e tinha repercussão hemodinâmica. Fazíamos até uma técnica de mapeamento mais tradicional, para perceber-se com pacing de alta frequência e conseguíamos reproduzir a taquicárdia e este resultado até nem era nada mal. A doente faz-nos, segundo estudo sobre a própria fenona, que à altura era aceitável, hoje é altamente criticável, reparem que passaram apenas 15 anos. A doente fazia a própria fenona porquê? Porque, nesta época, quando se induzia uma arritmia, o doente começava por fármacos em que a semibida fosse mais curta. Portanto, nós impregnávamos rapidamente o doente com a própria fenona e, se o teste não resultasse, rapidamente passava o efeito da própria fenona, porque a miodonona, como sabem, tem uma impregnação lenta e demora muito tempo a desaparecer de circulação. A verdade é que a doente fez um estudo com a própria fenona e o protocolo de indução foi completo, não se induziu taquicárdia e a doente teve alta. Este treinamento demorou 10 dias e teve alta a sua própria fenona. Esteve 3 anos assintomática e, 3 anos depois, reaparece com uma tequicárdia até um pouco mais rápida, mas com um eixo semelhante, com um eixo superior, portanto, negativa nas derivações inferiores. E aqui, com uma rotação, que se o electrocardiograma for bem feito, com uma rotação mais posterior, o que leva a crer que, possivelmente, viria de uma posição diferente, ou seja, viria de uma posição apical, mas se nós considerarmos aquilo que se chama tradicionalmente o triângulo da displasia, que são alterações de substituição fibrodiposa a nível apical na câmara de entrada e na câmara de saída, provavelmente aqui poderíamos ter uma situação mais próxima da câmara de entrada. Talvez esta fosse outra tequicárdia. Estava-nos em 1997 e a doente ainda foi fazer sotalol, que interrompeu por broncospagem, que é uma doente que tinha a história de asma na infância, e só depois fez a miodorona. E, portanto, fez a miodorona. A tequicárdia foi indutível com a miodorona e, portanto, a doente acabou por implantar um desfibrilhador em 1997, com um internamento que durou 28 em 1 dias e que nos levou uma discussão tremenda, é que nesta altura os eletrofisiologistas queriam implantar desfibrilhadores e havia a necessidade de ter um cirurgião e ter um anestesista na sala e fazê-lo no bloco operatório, que era uma coisa que demorava muito tempo. Isto foi há 15 anos. O segundo caso é de 2002, e, portanto, numa altura em que já começávamos a pensar que era importante avaliar a família e perceber se havia um dos marcadores que pudesse diagnosticar um segundo caso na mesma família. É um jovem inglês, engenheiro numa mina no Alentejo, e que teve também palpitações rápidas e tonturas, recorreu ao Hospital Beja, tinha uma taquicardia claramente mais lenta que a da outra jovem, e cá está outra vez, eixo superior, aqui um eixo superior com um comentário que nos leva a pensar que pode estar envolvido não a ponta, mas a câmara de entrada, porque o eixo em D2 é isobifásico e depois com um padrão de ramo esquerdo. Não havia também história familiar e aqui já tínhamos potenciais tardios. Este jovem tinha feito uma prova de esforço em Beja, no Hospital Bambinha, interrompida de uma taquicardia ventricular rápida. O ecocardiograma de Beja já dizia que tinha o ventrículo direito dilatado. Em Santa Marta, o que fez foi o estudo de potenciais tardios. Neste momento, já se valoriza dos três critérios de potenciais tardios a presença de um só. Nesta altura, consideravam-se três critérios. E, se repararem aqui, tem um QRS filtrado muito largo, maior do que os 114 clássicos. Tem muito tempo em que os potenciais são baixos, que é este espaço aqui, e tem potenciais muito baixos nos últimos 40 milissegundos. Portanto, este jovem tinha três critérios de potenciais tardios ventriculares. A ressonância feita na altura mostrou infiltração lipídica, numa área muito extensa, parede anterior, parede lateral direita, e a vasta válvula pulmonar. Portanto, este jovem compreendia todo o triângulo da displasia e fez um estudo eletrofisiológico sobre a miadrona com a indução da taquicardia. Na altura, a era a ressonância, de facto, começava a aparecer como o método mais importante em termos de imagem. E este jovem, em 2002, 2003, fez uma avalação da sua taquicardia ventricular bem tolerada. A avalação é feita com um dos três sistemas de mapeamento tridimensional que usamos. A altura foi feita com um sistema de balão, se chama-se Insight Array. É um sistema que tem uma malha de aço que permite-nos mais de 3.600 eletrogramas virtuais. Reparem que o balão é colocado na porção mais alta do ventrículo direito, desde que fique numa posição estável. O que está cá dentro é soro e contraste. Há um catéter para ir fazer a indução da taquicardia ventricular e um terceiro catéter, que é o catéter de avalação. Este método de mapeamento permite-nos, somente com um ciclo da taquicardia, portanto é ótimo para taquicardias rápidas ou não mantidas, só com um ciclo da taquicardia ele permite fazer o mapeamento do circuito. E com o mapeamento do circuito nós percebemos que, neste caso, o exit point do circuito da taquicardia era numa pressão posterior do ventrículo direito abaixo da válvula tricúspide, portanto, reparem, na zona da câmara de entrada, foram feitas aplicações de radiofrequência, a taquicardia não foi mais imputível com o protocolo completo. E o doente esteve um ano assintomático. Depois de um ano, surge de novo com uma taquicardia a 180 bem tolerada. Esta taquicardia, se olharem com um pouco de atenção, é completamente diferente da taquicardia que foi sujeita à avalação. Era uma taquicardia a 150 sem fármacos, com um eixo superior e, provavelmente, com uma rotação muito marcada, que permitia dizer-nos que talvez viesse da câmara de entrada. Esta taquicardia tem um eixo inferior, bem de cima para baixo, é positiva em D2, é positiva em ABF e aqui tem uma rotação diferente. A vez da rotação ser em V5, V6, é em V4. E, portanto, este jovem, que tem uma doença com uma progressão mais rápida do que na doente anterior, que tem um desfibrilhador, já vai no seu terceiro desfibrilhador e está connosco, tem um choque ou dois por ano, este jovem, na altura, falámos que teria, no futuro, ou naquela altura, que a doença ia ser progressiva, o jovem, que consulta muita informação, não quis por um desfibrilhador e fizemos uma avalação de outra taquicardia. Esta é uma taquicardia completamente diferente. O sistema de mapeamento foi um sistema tridimensional e, mais uma vez, mostramos que esta taquicardia, enquanto que a outra vinha de uma pressão abaixo da tricúspide, esta taquicardia tem o seu exit point na câmara de saída do detículo direito. Foram feitas algumas aplicações, seis ou sete nesta área, e a taquicardia deixou de ser inutilável. O doente, de mercê de não querer por um desfibrilhador e ter uma doença com condições para ter mais cintura de reentrada, teve alta sobre a miadrona. Em 2005, dois anos depois, teve que interromper a miadrona. Hipertiroidismo e queixas muito marcadas. Me interrompeu a miadrona. Falei com a nossa colega de Bésio. O doente ficou sem fármaco antiarrítmico e, um ano depois, tem duas cinturas. E aqui, não sei se querem fazer algum comentário do que é que pensariam num doente jovem, com uma displasia, com um caráter infiltrativo impressionante, que já fez duas avalações de taquicardias retriculares que vêm de sítios diferentes, que interrompeu a antiarrítmica e que tem duas cinturas. Eu, de propósito, assinalei aqui que as cinturas tinham sido em colheita de sangue, uma, e depois de um rómulo noturno, a outra. O doente, das duas vezes, chamou o INEM, não tinha aritonias, fizemos um til-teste e teve uma resposta neurocardiogénica reflexa exuberante, com uma pausa de 7 segundos. Portanto, esta era uma 5 reflexa vagal. O doente tinha uma avaliação estrutural semelhante à de 2002 e, nesta altura, nós explicámos de que, talvez, se tivesse um momento de pôr o desfavidor, o doente continuou a não querer pôr o desfavidor. Estudámos-o recentemente. Reparem que aqui, em 2008, até tem um episódio de filiação ariculaparoxística. Portanto, é um doente que é, de facto, um monumento em termos de infelias. E vocês reparem que, se isto fosse uma síndrome de brugada, nós podíamos estar a dizer exatamente a mesma coisa. 25% dos doentes com síndrome de brugada, se fizerem um til-teste, desmaiam com a cistolia. E, qualquer coisa como 20% dos doentes com síndrome de brugada, tem filiação ariculaparoxística. Portanto, isto quase parece um doente que eu poderia pôr nesse grupo, mas não é. O doente foi estudado em 2009. A função ventricular direita degradou-se substancialmente. E só nesta altura é que o doente acertou implantar um desfavidor, claramente, por prevenção secundaríssima. Portanto, já tinha tido dois episódios muito importantes de taquicárdia potencialmente maliculada. O terceiro caso é mais recente e já é à luz das propostas recentes de modificação do diagnóstico. É um doente que vem do Hospital Débora, o Dr. Jara, e que nos foi enviado porque tinha muitas palpitações. Este doente nunca tinha tido nenhum episódio clinicamente relevante, mas já era seguido por um colega do Hospital Débora, por muitas palpitações diárias que, sistematicamente, eram atribuídas a esta sistologia muito frequente, monomórfica. O doente tinha dois registros de outra e num dos outros, e foi por isso que nos foi enviado, tinha 24 episódios de taquicárdia ventricular não mantida. O máximo peso de 50 ou 52 batimentos. Este doente não tinha síncope, não tinha consumo de drogas, tinha uma avó materna que morreu num Alentejo, numa aldeia, por volta dos 45 anos, e a expressão era foi um ar que lhe deu, portanto, é uma senhora que teve morte súbita, e tinha um irmão que, por volta dos 35 anos, tinha feito uma ablação de uma arritmia zeca, dito assim, noutro hospital. E, portanto, não conhecemos este irmão, isto é muito recente, é um caso de outubro. O eletrocardiograma deste jovem que praticava BTT, natação, e tinha sido judoca até aos 18 anos, era condutor de uma ambulância. O eletrocardiograma, do ponto de vista de repolarização, isto são as precordiais que eu pus de propósito primeiro, não tem rigorosamente nada. Tem que acelerar. Pois, eu também, porque tem por 54. Coitado, eu tenho por 54. O eletrocardiograma era completamente inocente, mas, depois, quando fazíamos tiras de ritmo e outras, tínhamos sistematicamente períodos de tri-quadrisminismo e taquicárdias não mantidas. Este jovem tinha potenciais estadios, também, reparem, tem três critérios de potenciais estadios e, à altura, reparem, nós vínhamos extrasistos da câmara de saída. Não tínhamos informação outra e pensávamos que era uma taquicárdia idiopática de câmara de saída que fazemos com frequência uma, duas vezes por mês. Este jovem fez uma ressonância que é de protocolo antes de fazermos taquicárdias mesmo de câmara de saída e quando fez a ressonância que é muito recente vem com esta informação ventriculante não dilatado mas com função distólica diminuída e hipocinese envolvendo a parede inferior e antropical. Fizemos uma biópsia neomeocárdia que é perfeitamente discutível à luz dos atuais conhecimentos e a biópsia que os resultados eu só soube já depois de ter tratado o doente portanto, nós fizemos a biópsia mas tratámos o doente ligeira hipertrofia dos miópsia e discreta fibrose intersticial nada de gordura foi esta taquicárdia que nós fizemos a doação períodos de 5, 6 batimentos com o eixo inferior a taquicárdia vinha da câmara de saída do ventrículo direito com 6 ou 7 aplicações o doente ficou com 0 extracístolos fizemos a pesquisa de mutações deste género que o Dr. Baumann se falou à altura da alta não tínhamos resultado hoje sei que é negativo e o internamento foi de 2 dias quando fez a biópsia voltou uma semana depois porque os indivíduos podem fazer tamponamentos com a biópsia portanto, não é boa ideia fazer uma abolição logo seguida veio uma semana depois e teve mais 2 dias de internamento o que comparado com há 15 anos antes dá uma redução muito obrigada muito obrigada a dizer-me que estes doentes e estes doentes e estes doentes quando fazem quando fazem que estes doentes e portanto vale a pena relacionar muito com a questão do exercício desta população que seguramente o António e o António estará com os clientários para fazer estes doentes e a muita frequência muito obrigado Aplausos